Hi girls, nice job! Congratulations! I'm very proud of you! Chegando em casa, eles começaram a arrumar tudo, sendo que tinham esquecido de botar a vela no rolo. Depois eles escutaram um barulho que era a Diane chegando. Logo em seguida, o Martin foi correndo para tentar distrair ela. Quando ela conseguiu passar por ele, ele foi até lá. Chegou na hora do... Parabéns! Feliz aniversário! Ela falou assim, aniversário? Mas meu aniversário não é hoje! Aí todo mundo olhou para o Martin... Martin! Cara, não dá! Aí ela fala... E ela fala, mas meu aniversário não é dia 13, mas é sim dia 30. Aí eles pegaram e falaram assim, o que a gente vai fazer com essas coisas todas? Ah, vamos comer! Aí ela perguntou, mas no dia 30 vai ter festa? E todo mundo falou assim, claro que sim, todo mundo topou e vai ter mais dia 30. E esse dia 13 de março? E sua aniversário é o 4 das Alves! Obrigada! Você teve um bom dia? Sim, o que você fez com você? Por que não temos festa? Hoje? Nós gostamos de trabalhar muito E aprender mais de inglês Para quem era a festa surpresa? Para Jane Quando eles achavam que era aniversário de Jane 13 de maio Quando realmente era aniversário de Jane 30 de maio O fim O fim do dia Obrigado.